Como ganhar muito dinheiro ERP solo no GTA V Online E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hunters Alphanara trazendo para vocês um método 100% honesto, rápido, fácil Para você conseguir muito dinheiro, mas principalmente muito ERP no GTA Online para upar sua conta A Rockstar está dando duplo dinheiro e 4x ERP nas missões do Madrazo Pessoal, tem diversas missões aqui, a maioria são missões com certo level Não é nem level alto, tipo level 58, 85, 81, tem até level 21, não tem level 1 Então você precisa ter um pouquinho de level para fazer essas missões Tem essa daqui que é 71 e assim por diante Se você tiver por volta de um level 100, por exemplo, você vai poder fazer todas sem nenhum problema Mas tem uma missão aqui que você ganha muito ERP dentro do serviço e rapidamente Pessoal, outra coisa muito boa de você fazer essas missões do Martim Madrazo É que você vai aumentar o seu tempo gasto no GTA Online Então se por um acaso você gosta de fazer glitch O pessoal de glitch consegue dinheiro rápido E acaba às vezes prejudicando a média diária de dinheiro Então é excelente para aumentar a sua média diária de dinheiro Fazendo as missões do Madrazo E ainda você vai ganhar dinheiro e ERP de finalização Você ganha também ERP dentro do serviço, ok? Outra coisa muito legal é que essas missões são muito divertidas Vale muito a pena fazer essas missões Essa que eu escolhi para fazer aqui É o se lixando, eu vou ter que destruir alguns caminhões de lixo Eu chamei um toreador porque ele tem mira automática É um veículo rápido Mas você pode ir com qualquer veículo E destruir os caminhões de lixo Depois que você destruir todos os caminhões de lixo Você vai ter que ir para um determinado local E lá vai ter uma turbinha para você destruir, matar E vai ter também mais caminhões Depois vai ter o líder que vai fugir Assim que você liquidar com o líder Finaliza o serviço Pessoal, essa missão aqui dá muito ERP Aliás, se você demorar, se você quiser ficar enrolando um pouquinho dentro do serviço Você vai ganhar mais ERP e mais dinheiro de finalização Por quê? O algoritmo do jogo, nas missões, normalmente Paga um pouco mais a cada 5 minutos Então se você ficar na missão 5 minutos Você vai ganhar X valor de final Se você ficar 10 minutos, você ganha mais Se você ficar 15 minutos, você ganha mais E assim por diante Até 20 minutos Para não extrapolar Então tipo, dependendo do tempo que você ficar aqui Você ganha 48 mil Dependendo do tempo Às vezes ganha um pouquinho mais 52 mil E assim por diante Essa missão é uma missão para você fazer rapidamente Mas se você quer realmente subir de level Eu recomendo você fazer todas as missões do Madrazo E aí as missões que tem mais NPC Fica lá dentro matando os NPC Porque cada NPC que você matar Você vai ganhar 100 RP, pessoal Então dá para subir muito level Olha, já estou chegando aqui para finalizar o serviço Reparem só Eu vou destruir, eliminar alguns NPCs Aí vocês vão ver quanto eu vou ganhar Está vendo a minha barrinha subindo aí? Cada NPC aqui é 100 RP Então você pode subir muito de nível Já dentro do serviço É só reparar a minha barrinha aí Ela está subindo de nível Está aumentando Cada NPC aqui que eu estou eliminando Vou destruir também os caminhões E depois que você destruir todos os caminhões E os carinhas aqui de dentro Você vai ter que eliminar o fugitivo Que também é fácil, tá? Ele sai a pé dessa área aqui Vou pegar a metralhadora Lembrando Se você ficar mais tempo do que eu Você vai ganhar mais RP E mais dinheiro de finalização, tá bom? Eu fiquei aqui por volta de 8 minutos no serviço Se eu não me engano Vou finalizar Pronto Dinheiro RP 32 mil, tá bom? 11 mil RP de finalização Muito top, né pessoal? Agora é só fazer os outros serviços Ou se você quiser fazer esse mesmo várias vezes Basta você sair Ir para o modo livre, né? Modo online E aí você chama esse serviço de novo Beleza pessoal? Vou ficando por aqui Muito obrigado por ter assistido o vídeo Um grande abraço para vocês E até mais pessoal Like no vídeo, hein?